Há quem diga que somos o que lemos. Em parte pode ser. Afinal, os livros nos trazem conhecimento, saberes, cultura e as emoções que nos formam. Mas, antes de tudo, somos natureza. Ela está em nós e nos habita. Eu gosto de pensar que, se somos natureza, os livros são uma dágiva da floresta para nós. E se eles chegam cheios de histórias, merecem também ter a sua história contada. Meu nome é Renata Dalmoura, sou poeta e escritora. E estou aqui hoje a convite do FSC Brasil para contar essa história. Um livro não é feito só da parte escrita. Ele tem muita coisa para dizer. Já reparou se os livros que você lê têm essa arvorezinha? Se nunca reparou, te convido a reparar daqui para frente. Pois faz toda a diferença na conservação das florestas, na biodiversidade do planeta, na água e nas nossas fontes de vida. Com respeito aos ecossistemas naturais, trabalhadores e comunidades locais. E saber que esse livro, esse produto, foi feito com um material sustentável, para mim é muito importante. Porque coloca a natureza num lugar de importância suprema. É a minha fonte de inspiração. A floresta que me habita, canta, em sons de chuva, folha, vento. Ela que me habita, conta, o que precisa eu levo dentro. A floresta e tudo mais me dança, rio, pássaro, sonho, tempo. E me diz poesia aos ouvidos. Por isso, escrevo. A floresta e tudo mais me dança, rio, pássaro, 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 pássaro. A floresta e tudo mais me dança, rio, pássaro, 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 pássaro. Obrigado.